Eu sou o Felipe Santo, estou aqui no programa STP TV e vou-vos trazer uma canção belíssima intitulada La Gaia. La Gaia 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 desculpea, não fica a destino Checarou na broca faô, nunca chega a destino Nunca por jicuê Nunca por jicuê Nunca por jicuê Nunca por jicuê Eh, 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 un-para-le, de-ra, d-ra, divin', un-para-babe. Hum, 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 hum. Num le-le-la-ga-ya-ga-ja-sh-te-no-nom-be-bon-nom-mase-cô-de-jibucu. Num le-le-la-ga-ya-ga-sh-te-no-nom-be-mon-nom-mase-cô-dejiblucu. Nunca pôs jiquei Eu vou vos trazer uma canção Dedicada à mamãe África, Mãe Sofrida Sou Felipe Santo e espero que gostem Toda a canção Toda a pret justified MAMÁ AFRICA NOSSA COUSAN ANTEJASÉ MAMA AFRICA NOSSA COUSAN ANTEJASÉ MAMÁ AFRICA MAMÁ AFRICA NOSSA COUSAN ANTEJASÉ MAMÁ AFRICA SANDA MONLOQUA DI PIASA Música 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 Música